Você é senhora pirata, ai diz que não tome no tempo Ai você é serradinha ao meio ao pirata, ai não há a casa Ai você é serradinha ao meio ao pirata, ai não há a casa Ai à volta, tira na volta, ai à volta que eu também vou Vai dar vida, cai-me, deu-viva, tirana, ai dá morte, é quem amasou Ai à volta, tira na volta, ai à volta que eu também vou Vai dar vida, cai-me, deu-viva, tirana, ai dá morte, é quem amasou Tira na, 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 tira na Uma mão de cor, oh, tira na esperança Mas deixai-me uma mão de cor, oh, tira na esperança Vai à volta, tira na volta Vai à volta, que eu também vou Vai dar vida a quem que deu vida Oh, tira na volta, quem amou Vai à volta, tira na volta Vai à volta, que eu também vou Vai dar vida a quem que deu vida Oh, tira na volta, quem amou Oh, tira na, oh, tira na Oh, tira na, oh, tira na, oh, tira na Oh, tira na, oh, tira na Oh, tira na, oh, tira na, tira na